Quando o sol se derrubar Sobre a colina Vem Marina, linda menina Marina, 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 Marina Portos claros, cabelos bons Dedicada nos seus gestos Como uma flor que desabrocha Só pra mim, só pra mim Marina, pois é a razão da fantasia E a razão da alegria De cantar pra você De cantar pra você A razão da fantasia Se derrubar Sobre a colina Vem Marina, linda menina Marina, 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 Marina Olhos claros, cabelos longos Delicada nos seus gestos Com uma flor que desabrocha Só pra mim, só pra mim Marina, você é a razão da fantasia É a razão da alegria De cantar pra você De cantar pra você De cantar pra você Primeiro se faz De cantar pra você Obrigado